Eu não quero mais ficar contigo, nós dois juntos não faz mais sentido Liga no hotel de madrugada, onde você tá? Eu preciso ir te ver, com você quero fuder que eu não te esqueci Tô com saudade, tô chegando ali Toma, vai ficar de quadro, toma, vai ficar de ladro Filipe Beach, o brabo da internet, vai ficar de quadro, toma, vai ficar de ladro Isso aqui não é macumba, isso aqui não é macumba Eu não quero mais ficar contigo, nós dois juntos não faz mais sentido Liga no hotel de madrugada, onde você tá? Eu preciso ir te ver, com você quero fuder que eu não te esqueci Tô com saudade, tô chegando ali Toma, vai ficar de quadro e toma, vai ficar de ladro e toma Isso aqui não é macumba Vai ficar de quadro e toma, vai ficar de ladro e toma Isso aqui não é macumba Se aqui não é uma Kuma